Gente, vocês querem saber qual que vai ser o número da loteria? Eu vou falar pra vocês aqui agora, anotem. Anotem o número da loteria? Eu tô bom e vocês, né? Fácil, é fácil, só que eu acertei Qual que ia ser a pergunta? Eu acertei que ia ser de negócio É... Tabela periódica? Fala aí Pera aí, gente, eu grafi agora A qual país pertence essa bandeira? Gente, eu não faço ideia Alguém me ajuda? Argentina, Itália, México, Brasil Isso tá com cara de Itália Os coros da Itália Tô tranquilo, confundi Meu dia foi ótimo, hoje eu não fiz nada Hoje eu fiquei... Grã-Hilândia Vocês são otários, meu Gente, meu dia é hoje Eu só fiquei... Acordei bem tarde Depois eu fui ver o meu cachorro Geografia de novo Em qual estado se localiza o município de Arraial do Cabo? Arraial do Cabo É Bahia ou Rio de Janeiro? Alguém sabe? É Jota, obrigada Eu ia botar Bahia Bahia tem... Arraial da ajuda? Fica na Bahia, não é? Entende-se? Arraial... O que é? O que é? Qual Arraial que fica no Bahia? É Jota É do Cabo, né? Obrigada, Steffa Gente, o próximo pergunta vai ser de história pra vocês, viu? Pensem aí Quais as letras... Não, peraí que essa daqui é comigo Chutei e acertei, gente Chutei e acertei A Raial do Cabo é da Bahia mesmo Pois é, por isso que eu confundi Eu sabia que tinha algum Arraial Mas eu não sabia o que era Não, não... 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 Eu quero... Não, não... Pergunta de ciência Qual é o animal? Já aguarde, eu duvido Duvido Oi, folheadinho Tava de saudade de você, meu amor Muito bom Lady Soul Você não tem alma Ai, velho Você é muito engraçado E aí, meia-noite? Como é que você troca, meu querido? Vai dar meia-noite, você viu? Que legal Olha, gente, esse cara Você sabe que série que ele faz? Suits Acabou Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi Tá comendo Tirar o sol, tá no fogo e eu voltei Eu tava meia-noite Obrigada, folgadinho Vão os tepes Por quê? O que tem de bom na água? Ah, velho É... Comida boa, né? Bebida boa também Sempre tem coisas boas na água O que não falta é coisa boa Gente, contar pra vocês, ué Contar pra vocês Aqui ninguém perguntou Mas eu vou contar Vou contar Qual o nome do profissional que realiza cirurgias? Pediatra Só armando fofoca Gente, contar pra vocês, ué Vocês acreditam que Aconteceu um bafafá aqui E aí O menino morreu Vem na boate Aqui Porque Simplesmente um cara armado Só que o que acontece? Aí o cara entrou armado na boate Sai revistado Antes de ser internado Eu já fui lá várias vezes Sai revistado Só que o que acontece? O cara era polisar militar E aí Deu carteirada Falou Sou polícia Entrou com a arma Aí o segurança deixou ele Entrou com a arma Você tá escutando isso Não é chandão Faça alguma coisa Aí Foi lá Esse arma de obriga Lá no No meio da boate Tirou o reval Ele me deu um tiro No cara Aí o tiro pegou bem aqui Assim Na clavícula Aí morreu Menino de 21 anos, gente Loucura Eu fiquei muito chocada Eu fiquei muito chocada Mãe de Deus Fui pro hospital Meu muito ferido Ave Maria, gente Nossa Tá perigoso, né? Ótima noite Gente, eu fiquei Hiper chocada Sabe por quê? Oi, Clávia Eu fiquei muito chocada Comigo É O que eu fiquei chocada, gente É que é Uma boate Que eu super frequentava Direto Eu tava lá Direto Trágico Mas o policial Tava Tava Nossa Ele tava errado Ele chapou total Óbvio Que Saca Sempre tá errado Porque Era briguinha, gente De bar O cara O cara Devia estar bem pro face Foi 4 horas da manhã Acho Pois é, bem E o foda É que o policial Se ele der carteirada Ele Consegue Entrar nos lugares Porque ele não é proibido Um policial Entrar armado Mesmo que ele esteja Fora Do Serviço Ele pode entrar E aí foi isso que aconteceu Gente, loucura, né Loucura Por isso que briga Assim, de rua De barra De tudo É muito perigoso Porque você nunca sabe Se a pessoa vai estar Arramada Você nunca sabe Se a pessoa pode Simplesmente Sacar uma arma Me dá um tiso Não sei Só se vai Quem tem nada a ver Exatamente Você viu que o Rodrigo Múcio Falou no nome direto Que abriu Que ela falou Que ela vai fazer mais parte Quem é o Rodrigo Múcio? A gente tinha sofrido A gente Um burro Ah, bem-me-me-ver Cheio de canela O Grão Dão Sem Medo Não deitou Travou os stories Não deu-me-me-me-me- Marcou ele Marcou ele Perguntando se ele já devolveu O que ele ganhou Com as apostas Que ele incentivava o porra fazer Que todo dia tinha stories dele E não era de uma marca Só não Era de mais de 90 Então se ele já devolveu E se ele já tinha devolvido também Para a Vitube O dinheiro que ela gastou Quando ela foi ajudar ele A recuperar Do acidente dele Se ele ao menos falou Obrigada Grandou sem medo Mas no marco Olha ele Deixa de tamanho na venda Do Rodrigo Múcio Isso que eu ia falar Eles não eram amigos E outra Como é que você tem que melhorar Que vidro E eu me pedo É por isso que eu estranhei É por isso que eu estranhei Porque já é fofoqueira Fofoqueira Fala pra sua irmã Que eu mandei um beijo Um beijo Que eu não sabia bem Que eu tinha que fazer um desafio Quem aí tá afim De me mandar se enfocar Só muito fofoqueira É sempre assim É sempre assim Enfim Agora ele já tá dormindo E eu não vou forçar Ele comer mais não Porque é pra eu dar uma Mais de tempo comendo Ele já não tava querendo comer muito Vou deixar pra dar uma Mais de tempo comendo Acordar Eu não sei o que é isso Fofoqueira Eu estou só de segura Eu fiquei sabendo disso Minha noite Quem manda um pix Aí vai Só que eu vou comprar Caixa de nifers não Eu vou comprar Caixa de M&M Picho Eu amo M&M M&M é um dos meus Um dos meus favoritos Eu amo M&M Eu amo M&M